Binho Marques, romântico e apaixonado Eu me aproximo e você tenta fugir Logo percebo que não tá nem aí Pra esse coração que vai te amar até o fim Durma abraçado com travesseiro Numa cama de solteiro E por falar em amor, cadê você? E esse amor forasteiro A recompensa é de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa é de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração E por falar em amor Eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esse tom da sua voz Eu não me acho em ti Mas você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproximo e você tenta fugir Logo percebo que não tá nem aí Pra esse coração que vai te amar até o fim Durma abraçado com travesseiro Numa cama de solteiro E por falar em amor, cadê você? E esse amor forasteiro A recompensa é de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa é de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa é de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago a vista um milhão, pra quem me devolver seu coração Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Não adianta mais tentar me iludir Com promessas de amor e de paixão Entreguei a minha vida pra você Mas você só machucou meu coração Você não valorizou o meu amor Pra você nunca passei de um qualquer Sei que no fundo você só me enganou Não quer mais te entregar pra mim, mulher Agora é tarde, por favor, não ligue mais Por favor, entenda entre nós tudo acabou Agora é tarde, você já brincou demais Com meu sincero amor Você jogou fora todo amor que eu te dei Me fez sofrer, você só me fez chorar Fiz de tudo só pra te satisfazer Mas você só quis curtir me usar Hoje você chora querendo me ver E diz que tem saudade pra mim e quer voltar Mas eu não vou quebrar a cara outra vez Já entreguei em outras mãos a minha vida Não adianta mais tentar me iludir Com promessas de amor e de paixão Entreguei a minha vida pra você Mas você só machucou meu coração Você não valorizou o meu amor Pra você nunca passei de um qualquer Sei que no fundo você só me enganou Não quis mais te entregar pra mim, mulher Agora é tarde, por favor, não ligue mais Por favor, entenda entre nós tudo acabou Agora é tarde, você já brincou demais Com meu sincero amor Você jogou fora todo amor que eu te dei Me fez sofrer, você só me fez chorar Fiz tudo só pra te satisfazer Mas você só quis curtir me usar Hoje você chora querendo me ver Diz que tem saudade pra mim e quer voltar Mas eu não vou quebrar a cara outra vez Já entreguei em outras mãos a minha vida Você jogou fora todo amor que eu te dei Me fez sofrer, você só me fez chorar Fiz tudo só pra te satisfazer Mas você só quis curtir e me usar Hoje você chora querendo me ver Diz que tem saudade pra mim e quer voltar Mas eu não vou quebrar a cara outra vez Já entreguei em outras mãos a minha vida A minha vida A minha vida Minho Marques Romântico e apaixonado Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Como folha seca o vento Desci nas mãos do tempo Sem caminho certo eu vou seguindo assim Sozinho Já cansado de ir te procurar Dá pra perceber em meu olhar Eu não encontro seu rosto Em meio a multidão É só desilusão Preciso te encontrar Olhar em seu olhar Olhar em seu olhar Pra você me entregar A minha vida Todo meu mundo Tô procurando você Que com certeza já nasceu pra mim Eu sei que vou te encontrar Por onde for eu vou até o fim Eu continuo em busca desse amor Pra me fazer feliz E a solidão do meu peito Eu vou tirar É o que eu sempre quis Te amar e ser feliz Como folha seca o vento Desci nas mãos do tempo Sem caminho certo eu vou seguindo assim Sozinho Já cansado de ir te procurar Dá pra perceber em meu olhar Que eu não encontro seu rosto Em meio a multidão É só desilusão Preciso te encontrar Olhar em seu olhar Pra você me entregar A minha vida Todo meu mundo Tô procurando você Que com certeza já nasceu pra mim Eu sei que vou te encontrar Eu sei que vou te encontrar Por onde for eu vou até o fim Eu continuo em busca desse amor Pra me fazer feliz E a solidão do meu peito Eu vou tirar É o que eu sempre quis Tô procurando você Que com certeza já nasceu pra mim Eu sei que vou te encontrar Eu sei que vou te encontrar Por onde for eu vou até o fim Eu continuo em busca desse amor Pra me fazer feliz E a solidão do meu peito Eu vou tirar É o que eu sempre quis Te amar e ser feliz É o que eu sempre quis Eu sei que vou te encontrar Eu sei que eu sempre quis Portal do Arrocha Já tirou a aliança do tempo Já falou pra todo mundo E não quer saber de mim Que está tudo acabado E sou coisa do passado Que o amor chegou ao fim E que eu não sirvo pra você Ainda sinto o seu perfume E o gosto do seu beijo Ainda sinto o toque das tuas mãos Deslizando no meu corpo Me deixando quase louco Fazendo acender a chama da paixão Não dá pra segurar Esse amor dentro do peito Tô sofrendo e não tem jeito Sem você não tenho paz Não dá pra segurar Essa dor que me consome Coração grita o seu nome Coração grita o seu nome Eu vou te amar pra sempre Pra sempre Vinho Marques E o gosto do seu beijo Ainda sinto o toque das tuas mãos Deslizando no meu corpo Deslizando no meu corpo Me deixando quase louco Fazendo acender o seu beijo Fazendo acender a chama da paixão Não dá pra segurar Não dá pra segurar Esse amor dentro do peito Tô sofrendo e não tem jeito Sem você não tem jeito Sem você não tem paz Não dá pra segurar Não dá pra segurar Não dá pra segurar Essa dor que me consome Coração grita o seu nome Eu vou te amar pra sempre Pra sempre Pra sempre Tenho medo de te ver Com outro alguém Tenho medo de perder Você de vez Com outro alguém Eu vou te amar Eu vou te amar Amém 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 Portal do Arrocha Quando eu te conheci Fui gostando devagar Hoje eu percebi Quanto posso te amar Fui abrindo meu coração E o que era um caso a mais Virou paixão Amor que veio pra ficar Não precisa nem dizer Que não quer mais se envolver Eu já entendi Mas não consigo evitar A vontade de te encontrar O desejo de te ver e te abraçar Por isso eu peço pra ficar aqui Só mais uma noite de amor Antes de você me deixar Pra sentir da pele o calor Do seu corpo quando eu te amar Só mais uma noite de amor Pra fazer você se lembrar Depois disso seja o que for Nem o tempo vai apagar Não adianta resistir Dessa vez não vou fugir Porque eu já perdi O medo de me entregar Com você vou até o fim Dessa vez não vou desistir Não faço assim Por isso eu peço pra ficar aqui Só mais uma noite de amor Só mais uma noite de amor Antes de você me deixar Depois disso seja o que for Nem o tempo vai apagar Nem o tempo vai apagar Não adianta resistir Dessa vez não vou fugir Dessa vez não vou fugir Não adianta resistir Dessa vez não vou fugir 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 Dessa vez não vou Se você tá com medo de amar, medo de amar Não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Só me beija, me beija, me beija Que o resto eu faço Arroja, arroja, arroja que ela gosta Alô, mulherada, eu tô aí Eu vim pra farra, hoje eu vou me divertir Por aqui o bicho vai pegar Agarradinho, eu quero ver você suar Não tenha medo, eu sou profissional Eu sou carinhoso, mas também posso ser mal Mal, mal, mal Se você tá com medo de amar, medo de amar Não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Só me beija, me beija, me beija Que o resto eu faço Se você tá com medo de amar, medo de amar Não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Só me beija, me beija, me beija Que o resto eu faço Alô, mulherada, eu tô aí Eu vim pra farra, hoje eu vou me divertir Embora que o bicho vai pegar Agarradinho, eu quero ver você suar Não tenha medo, eu sou profissional Eu sou carinhoso, mas também posso ser mal Mal, mal, mal Se você tá com medo de amar, medo de amar Não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Só me beija, me beija, me beija Que o resto eu faço Se você tá com medo de amar, medo de amar Não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Só me beija, me beija, me beija Que o resto eu faço Se você tá com medo de amar, medo de amar Não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Só me beija, me beija, me beija Que o resto eu faço O site oficial do Arrocha Tá tudo certo, eu tô feliz Eu tô curtindo minha vida como eu sempre quis E o coração já está na lona Está carente, tá querendo me te fazer donar Queria ter alguém pra conversar Falar dos meus anseios E de um ombro pra chorar Eu sei que tá difícil Isso machuca o peito Mas hoje tem balada Já tá tudo perfeito Só falta te encontrar naquele Arrocha Sertanejo Papai do céu Mandou dizer E a escolhida da minha vida é você Se ele falou Quem vai duvidar Se o coração já aprovou Agora tem que rolar Mandou dizer E a escolhida da minha vida é você Se ele falou Quem vai duvidar Se o coração já aprovou Agora tem que rolar Pinho Marques Romântico e apaixonado Tá tudo certo Eu tô feliz Eu tô curtindo minha vida como eu sempre quis E o coração já está na lona Está carente, tá querendo me te fazer donar Queria ter alguém pra conversar Falar dos meus anseios E de um ombro pra chorar Eu sei que tá difícil Isso machuca o peito Mas hoje tem balada Já tá tudo perfeito Só falta te encontrar naquele Arrocha Sertanejo Papai do céu Mandou dizer E a escolhida da minha vida é você Se ele falou Quem vai duvidar Se o coração já aprovou Agora tem que rolar Pinho Marques Mandou dizer E a escolhida da minha vida é você Se ele falou Quem vai duvidar Se o coração já aprovou Agora tem que rolar Quando eu te pegava Eu te abraçava Eu te dar beijinho E tome amor E tome E tome E tome E tome amor Eu te dar carinho Daquele jeitinho Que você sempre sonhou E tome E tome E tome E tome amor A rocha A rocha A rocha que ela gosta E um marco Romântico E apaixonado E tá querendo provocar Com o seu jeito de me olhar Fiquei com cara de bobo na espera Meu esquema já se ligou E agora já me marcou Me pegou soltando Beijo para ela Já sei o que fazer Ei, chega aí garçom Entrega esse bilhete Diz quem mandou Fui eu Se você estiver afim Mande a resposta pra mim Eu me separo Hoje mesmo Você é todo seu Quando eu te pegar Vou te abraçar Vou te dar beijinho E tome amor E tome E tome E tome E tome amor Vou te dar carinho Daquele jeitinho Que você sempre sonhou E tome E tome E tome E tome amor Vou te pegar Vou te abraçar Vou te dar beijinho E tome amor E tome E tome E tome amor Vou te dar carinho Daquele jeitinho Que você sempre sonhou E tome E tome E tome E tome amor E tá querendo provocar Com seu jeito de me olhar Fiquei com cara de bobo na espera Pelo esquema já se ligou E agora já me marcou Me pegou soltando Beijo para ela Já sei o que fazer Ei Chega aí garçom Entrega esse bilhete Diz quem mandou Fui eu Se você estiver afim Mande a resposta pra mim Eu me separo Hoje mesmo Vou ser tom do seu Quando eu te pegar Vou te abraçar Vou te dar beijinho E tome amor E tome E tome E tome E tome amor Vou te dar carinho Daquele jeitinho Que você sempre sonhou E tome E tome E tome E tome amor Quando eu te pegar Vou te abraçar Vou te dar beijinho E tome amor E tome E tome E tome amor Vou te dar carinho Daquele jeitinho Que você sempre sonhou E tome E tome E tome E tome amor Quando eu te pegar Vou te abraçar Vou te dar beijinho E tome amor E tome E tome E tome amor Vou te dar carinho Daquele jeitinho Que você sempre sonhou E tome E tome E tome E tome amor Quando eu te pegar Vou te abraçar Vou te dar beijinho E tome amor E tome 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 amor E tome Portal do Arrocha Eu sei que não é fácil Esquecer um amor Que marcou Que deixou Pegadas no coração Eu sei que não é fácil Tirar da cabeça Um alguém Que um dia Foi sua paixão As lembranças Vêm pra machucar A tristeza Invade seu olhar Até parece Que a solidão Pra sempre Vai ficar Demora 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 Mas a gente esquece Demora Demora Sofrer assim Ninguém merece Demora 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 Mas a gente esquece Demora Demora Sofrer assim Ninguém merece Demora Eu sei que não é fácil Esquecer um amor Que marcou Que marcou Que marcou o que deixou Pegadas no coração Eu sei que não é fácil Tirar da cabeça Alguém Que um dia Que um dia For sua paixão As lembranças Vêm pra machucar A tristeza Invade seu olhar Até parece Que a solidão Pra sempre Vai ficar Demora 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 Mas a gente esquece Demora Demora Sofrer assim Ninguém merece Demora 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 Mas a gente esquece Demora Demora Sofrer assim Ninguém merece Sofrer assim Ninguém merece Sofrer assim Ninguém merece Eu fui chegando na balada e já te vi Falei pros meus amigos Minha gata eu já escolhi Cabelos longos e vestido decotado E ela me olhando com aquele olhar safado Vou te mostrar quem é que manda na situação Vou te botar pressão, pressão Se eu te pegar eu sei que você vai gostar Ai que vontade que eu tô de te agarrar Eu tô doidinho, doidinho, doidinho pra te ter na minha cama Tem quatro paredes de mostrar quem é que manda Doidinho, doidinho pra te fazer suar Vamos brincar de almoçar, não vale se apaixonar Doidinho, doidinho, doidinho pra te ter na minha cama E em quatro paredes de mostrar quem é que manda Doidinho, doidinho pra te fazer suar Vamos brincar de almoçar, não vale se apaixonar Eu fui chegando na balada e já te vi Falei pros meus amigos Minha gata eu já escolhi Cabelos longos e vestido decodado E ela me olhando com aquele olhar safado Vou te mostrar quem é que manda na situação Vou te botar pressão, pressão Se eu te pegar eu sei que você vai gostar Ai que vontade que eu tô de te agarrar Eu tô doidinho, doidinho, doidinho pra te ter na minha cama E em quatro paredes de mostrar quem é que manda Doidinho, doidinho pra te fazer suar Vamos brincar de almoçar, não vale se apaixonar Eu tô doidinho, doidinho pra te ter na minha cama E em quatro paredes de mostrar quem é que manda Doidinho, doidinho pra te fazer suar Vamos brincar de almoçar, não vale se apaixonar Portal do Arrocha Você não merece o amor que eu te dei Você jogou fora os sonhos que eu sonhei Você fez da minha vida um inferno Magoou meu coração Me usou, me jogou fora Me deixou na solidão Só Deus sabe o quanto eu sofri Pra ter que me acostumar Viver longe de você Sem te ter Sem te tocar Amor igual você, eu não quero mais Eu já estou cansado de sofrer Procure um outro alguém Você não me faz bem Não quero mais te ver Amor igual você, eu não vale a pena Prefiro ficar só Sair de cena Você não vale nada É amor só de fachada Só no cinema Você não merece o amor que eu te dei Você não merece o amor que eu sonhei Você jogou fora os sonhos que eu sonhei Você fez da minha vida um inferno Magoou meu coração Me usou e jogou fora Me deixou na solidão Só Deus sabe o quanto eu sofri Pra ter que me acostumar Viver longe de você Sem te ter, sem te tocar Amor igual você eu não quero mais Eu já estou cansado de sofrer Procure um outro alguém Você não me faz bem Não quero mais te ver Amor igual você eu não vale a pena Prefiro ficar só, sair de cena Você não vale nada É amor só de fachada Só no cinema Amor igual você eu não quero mais Eu já estou cansado de sofrer Procure um outro alguém Você não me faz bem Não quero mais te ver Amor igual você eu não vale a pena Prefiro ficar só, sair de cena Você não vale nada É amor só de fachada Só no cinema Só no cinema Eu já estou cansado de sofrer Procure um outro alguém Eu já estou cansado de sofrer Preciso de falar Será que você tem um tempo Quero falar de amor, coisas que não se apagam com o vento Amor, eu já tenho chorado, o coração meu sei tá machucado Será que você não tem um tempo pra mim? Quando vem a solidão, é seu nome que eu chamo É por você que reclamo, que você não vem pra me escutar Se não ligo pra você, diz que tô te esquecendo Amor, eu estou sofrendo, senta aqui e vamos conversar Preciso te falar, será que você tem um tempo? Quero falar de amor, coisas que não se apagam com o vento Preciso te falar, será que você tem um tempo? Quero falar de amor, coisas que não se apagam com o vento Lindo Marques, romântico e apaixonado Preciso te falar, será que você tem um tempo? Quero falar de amor, coisas que não se apagam com o vento Amor, eu já tenho chorado, o coração meu sei tá machucado Será que você tem um tempo? Quando vem a solidão, é seu nome que eu chamo É por você que reclamo, que você não vem pra me escutar Se não ligo pra você, diz que tô te esquecendo Amor, eu estou sofrendo, senta aqui e vamos conversar Preciso te falar, será que você tem um tempo? Quero falar de amor, coisas que não se apagam com o vento Preciso te falar, será que você tem um tempo? Quero falar de amor, coisas que não se apagam com o vento Preciso te falar, será que você tem um tempo? Quero falar de amor, coisas que não se apagam com o vento Preciso te falar, será que você tem um tempo? Quero falar de amor, coisas que não se apagam com o vento Preciso te falar, será que você tem um tempo? Binho Marques, romântico e apaixonado Portal do Arrocha Paguei pra ver, mas com você foi tudo em vão Te entreguei, só machuquei meu coração Tem nada não, vou dar a volta por cima Dava tão bom, mas você quebrou o clima Agora fica me ligando a toda hora Se esqueceu que foi você que foi embora Sai fora, me esquece, desaparece Apor bandido igual você, ninguém merece Sai fora, me esquece, desaparece Apor bandido igual você, ninguém merece Paguei pra ver, mas com você foi tudo em vão Paguei pra ver, mas com você foi tudo em vão Agora fica me ligando a toda hora Se esqueceu que foi você, ninguém merece Se esqueceu que foi você, ninguém merece Sai fora, me esquece, desaparece Apor bandido igual você, ninguém merece Apor bandido igual você, ninguém merece Sai fora, me esquece, desaparece Apor bandido igual você, ninguém merece Ninguém merece Ninguém merece Ninguém merece Não Música Música Com apenas um olhar me apaixonei Foi de um jeito que eu não soube explicar Feito uma bala perdida me acertou Não tive como evitar Foi assim que começou o nosso amor Mas de repente você disse que acabou Sem motivos foi embora e só ficou As marcas desse amor Estou quase louco de saudade sua Ando sem destino jogado nas ruas Feito cão sem dono Desse abandono Correndo de amor Porque seu amor foi chuva de verão Não veio pra ficar, só deixou solidão Eu grito seu nome, saudade responde Chora coração Vinho Marques Romântico e apaixonado Com apenas um olhar me apaixonei Foi de um jeito que eu não soube explicar Feito uma bala perdida me acertou Não tive como evitar Foi assim que começou o nosso amor Mas de repente você disse que acabou Sem motivos foi embora e só ficou As marcas desse amor Estou quase louco de saudade sua Ando sem destino jogado nas ruas Feito cão sem dono Desse abandono Correndo de amor Porque seu amor foi chuva de verão Não veio pra ficar, só deixou solidão Eu grito seu nome, saudade responde Chora coração Estou quase louco de saudade sua Ando sem destino jogado nas ruas Feito cão sem dono Desse abandono Correndo de amor Porque seu amor foi chuva de verão Não veio pra ficar, só deixou solidão Eu grito seu nome, saudade responde Chora coração Eu grito seu nome, saudade responde Chora coração Eu grito seu nome, saudade responde Chora coração Que tal se hoje a gente sair Deixar acontecer O sentimento fluir Que não tem nada a ver com traição Um lance sem compromisso Sem dar explicação Você tá afim de mim Eu tô afim de você Pra gente se encontrar Ninguém pode saber Você vai pirar Confia no que eu digo Você vai se amarrar no romance escondido Romance escondido Romance escondido Mistura de gostoso com proibido Romance escondido Romance escondido Você vai se amarrar no romance escondido Vinho Marques Vinho Marques Romântico e apaixonado Que tal se hoje a gente sair Deixar acontecer O sentimento fluir Que não tem nada a ver com traição Um lance sem compromisso Sem dar explicação Você tá afim de mim Você tá afim de mim Eu tô afim de você Pra gente se encontrar Ninguém pode saber Você vai pirar Confia no que eu digo Você vai se amarrar no romance escondido Romance escondido Romance escondido Mistura de gostoso com proibido Romance escondido Romance escondido Você vai se amarrar no romance escondido Romance escondido Romance escondido Mistura de gostoso com proibido Romance escondido Romance escondido Você vai se amarrar no romance Romance escondido Vou te deixar louca Você vai pirar quando eu beijar a sua boca Romance escondido, noite de mil beijos Vou te dar um beijo, mas vai ficar em segredo Você tá afim de mim, eu tô afim de você Pra gente se encontrar, ninguém pode saber Você vai pirar, confira o que eu digo Você vai se amarrar no romance escondido Romance escondido, romance escondido Mistura de gostoso com proibido Romance escondido, romance escondido Você vai se amarrar no romance escondido Romance escondido, romance escondido Mistura de gostoso com proibido Romance escondido, romance escondido Você vai se amarrar no romance escondido Não precisa de camarão de roubo, eu dói de rã Precisa ter pegado e saber fazer um tchan, tchan, tchan Não precisa de camarão de roubo, eu dói de rã Precisa ter pegado e saber fazer um tchan, tchan, tchan Arrocha, arrocha, arrocha que ela gosta Eu não tenho carro nem dinheiro, mas sou bom de papo Mulher que não falta, mulher bonde tá pra mim É fácil quando chego na balada, as mina logo pira Tem novinha, lançamento até as patricinha Chego chegando, entro no clima A minha volta é sempre cheio de meninas Os playboyzinhos ficam se perguntando Quem é esse cara que tá sempre faturando? Não precisa de camarão de roubo, eu dói de rã Precisa ter pegado e saber fazer um tchan, tchan, tchan Não precisa de camarão de roubo, eu dói de rã Precisa ter pegado e saber fazer um tchan, tchan, tchan O tchan, tchan, tchan Precisa ter pegado e saber fazer um tchan, tchan, tchan Precisa ter pegado e saber fazer um tchan, tchan, tchan Precisa ter pegado e saber fazer um tchan, tchan, tchan Eu não tenho carro, nem dinheiro, mas sou bom de papo Mulher aqui não falta, mulher bondida pra mim É fácil quando chego na balada, as mina logo pira Tem novinha lançamento, até as padrinha Chego chegando, entro no clima A minha volta é sempre cheio de meninas Os playboyzinhos ficam se perguntando Quem é esse cara que tá sempre faturando? Não precisa de camarão, de roubo ou doje-ram Precisa ter pegado e saber fazer o tchan-tchan-tchan Não precisa de camarão, de roubo ou doje-ram Precisa ter pegado e saber fazer o tchan-tchan-tchan Tchan-tchan-tchan, tchan-tchan-tchan O tchan-tchan-tchan Precisa ter pegado e saber fazer o tchan-tchan-tchan Tchan-tchan, tchan-tchan-tchan Tchan-tchan-tchan-tchan-tchan Precisa ter pegado e saber fazer um tchan, tchan, tchan Ai que delícia, ai que delícia, ai que delícia Ai, 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 quando eu te pegar Vinho Marris, romântico e apaixonado Eu vou te dar um beijo no cantinho da sua boca Eu vou te deixar louca, vou te fazer pirar Quando você passa e eu sinto o seu cheiro Eu fico desse jeito com vontade de ir Eu vou te dar um beijo no cantinho da sua boca Eu vou te deixar louca, vou te fazer pirar Quando você passa e eu sinto o seu cheiro Eu fico desse jeito com vontade de te amar Me encantei com seu sorriso lindo Seu olhar é te apaixonar Se eu te pego, menina, eu te ensino Me amar Sei que você também tá querendo Hoje você não vai escapar Vou te pegar de jeito, fazer um chamego Vou te deixar louca pra... Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Quando eu te pegar Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, quando eu te pegar Eu vou te dar um beijo no cantinho da sua boca Eu vou te deixar louca, vou te fazer Virar quando você passa e eu sinto o seu cheiro Eu fico desse jeito com vontade de ir Eu vou te dar um beijo no cantinho da sua boca Eu vou te deixar louca, vou te fazer Virar quando você passa e eu sinto o seu cheiro Eu fico desse jeito com vontade de te amar Me cantei com seu sorriso lindo Seu olhar é te apaixonar Se eu te pego, menina, eu te ensino Me amar Sei que você também tá querendo Hoje você não vai escapar Vou te pegar de jeito, te fazer chamego Vou te deixar louca pra... Ai, que delícia 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 Ai, quando eu te pegar